Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server, e trago aqui para o canal toda semana vídeos sobre o banco de dados SQL Server, te ensinando alguma funcionalidade, a como pensar como um DBA, que é o profissional que administra um ambiente de banco de dados SQL Server. Se o seu intuito, o seu objetivo é aprender sobre esse banco de dados e iniciar sua carreira na área de banco de dados SQL Server como um DBA, um administrador de banco de dados, tenha certeza que você está no local certo. Aqui você vai aprender muito conteúdo para alavancar o início da sua carreira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar duas situações que acontecem no dia a dia de trabalho de um DBA SQL Server e vou te mostrar também como resolver as duas, beleza? Antes da gente começar, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que também desejam aprender sobre o banco de dados que você conhece, e se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, clica aí, faz a sua inscrição e ative as notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu publicar aqui para você. Combinado? Então vamos lá, acompanha aqui comigo na minha tela, nós vamos aqui para o primeiro caso de hoje. E esse primeiro caso de hoje, ele está relacionado aos jobs. Os jobs nada mais são do que automatizações de tarefas que você consegue fazer dentro do banco de dados SQL Server. Vou dar um exemplo aqui, imagina que você tem um backup lá, que você quer gerar do banco, o backup é uma cópia do banco de dados que você guarda por segurança, para que se em algum momento você perder esse banco de dados, você tenha ali o backup para restaurar e recuperar os dados ali dentro dele, para a empresa não perder todos os dados dela. Então a geração do backup, ela deve ser feita constantemente, frequentemente. E geralmente os backups, eles são, que são maiores, que são chamados backups full, eles são gerados durante a madrugada, porque eles consomem muito do ambiente. Se você gerar um backup full, por exemplo, durante o horário do expediente comercial, onde os usuários estão usando o sistema, muito provavelmente eles vão sentir lentidão. Então é comum que o backup full seja gerado de madrugada. E aí quem que gera o backup full? Quem que gera os backups do banco de dados? É o DBA. Mas você não vai ficar ali todos os dias, lá, uma hora da manhã, duas horas da manhã, conecta no servidor, executa lá na mão o script para gerar um backup full do banco de dados. Não, você não vai fazer isso. É para esse tipo de coisa que existem os jobs. Os jobs é um objeto que você cria ali, ele vai ter algumas informações dentro dele. Por exemplo, o que você quer executar? Então você pode pôr o script do backup do banco dentro do job. E qual é a agenda que você quer que ele execute? Por exemplo, eu quero que ele execute todos os dias, meia-noite. Ou eu quero que ele execute todo dia, a cada uma hora. Podem ser vários scripts diferentes, não necessariamente o de backup. Só estou usando aqui o de backup, por exemplo. Então o job é uma maneira de você automatizar a execução de scripts. Basicamente é isso, beleza? E aí o que acontece? Tem alguns determinados jobs que eles vão ter um output. O que é um output? Imagina que você executa algo e você vai ter um retorno. Se aquilo executou com sucesso, se aquilo deu uma mensagem específica esperada pelo script ou se ele deu algum erro. E se ele apresentou algum erro, vai aparecer lá no output, no histórico de execução do job, a mensagem de erro. Para que o DBA possa saber o que aconteceu naquele script daquele job. E então corrigir para que ele volte a executar novamente, beleza? Só que o que acontece? Não é difícil acontecer de o output de um job, ele ser tão grande, mas tão grande, que quando você tenta ver ali o histórico, qual que foi a mensagem do erro que apareceu, ele é tão grande que ele corta na metade ali o texto e você não consegue saber qual que foi o erro que apresentou. Então nesse primeiro caso aqui, eu vou te mostrar essa situação acontecendo. Você vai ver junto comigo esse problema que eu estou te falando. E depois eu vou te mostrar como que você pode contornar essa situação para conseguir ver a mensagem de erro, mesmo que a mensagem seja muito grande, beleza? Então, para esse caso, eu criei uma procedure aqui. Se você não sabe o que é uma procedure, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para um outro vídeo meu, onde eu explico um pouco mais sobre views, procedures, functions, para que você possa entender mais detalhadamente. Mas nesse momento, para esse vídeo, basta você entender que uma procedure vai executar um código, como se fosse um objeto que dentro dele vai ter um código, um script, que você deseja que execute. Então, quando você roda a procedure, ela vai executar aquele código que está dentro dela, beleza? Depois, para ver mais detalhadamente, vê o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Aí, o que é essa procedure que eu coloquei o nome dela aqui, de sp__logjob? Dentro dela, qual é o script que eu quero que ele execute? Eu criei uma variável aqui, coloquei que é uma variável do tipo numérico inteiro, e ela vai começar com zero. Então, dentro dessa variável aqui, está zero, beleza? Aí, o que vai fazer depois? Ele vai criar um loop. Enquanto o valor dessa variável for menor do que 100, ele vai entrar aqui dentro desse loop, e ele vai dar um print, ou seja, ele vai escrever para mim a seguinte mensagem. Brasil, Hexa, 2022. Vamos torcer para o nosso Brasil, para a nossa seleção brasileira. Então, eu quero que ele escreva para mim a frase Brasil, Hexa, 2022. Depois que ele escreveu, ele vai pegar a variável, que na primeira vez está com zero, vai acrescentar mais um, ou seja, ela vai ficar com o valor 1. Aí, vai voltar aqui para a parte de cima. 1 é menor que 100? É, então vai escrever de novo. Aí, vai acrescentar mais um, agora ela vai ficar com 2. 2 é menor que 100? É, então vai escrever de novo. Ou seja, ele vai escrever aqui para a gente, até que a variável seja um valor maior ou igual a 100, beleza? Então, nada mais é do que, eu quero que ele fique escrevendo para mim aqui a mensagem Brasil, Hexa, 2022, beleza? 100 vezes ele vai fazer isso. Depois que ele executar esse cara, eu quero que ele faça aqui esse select. O que é esse select? Eu quero que ele divida 1 por 0. Caio, mas divisão por 0 não existe. Justamente, eu estou forçando um erro aqui para que o SQL estoure uma mensagem de erro para mim, beleza? Eu vou, então, criar essa proceder, vou executar ela, selecionei toda, vou apertar F5. Estou usando aqui, antes da gente começar aqui a execução, estou usando aqui uma base chamada db, iniciativa dba, dentro da minha instância do SQL Server 2022. SQL Server 2022 é novo, foi lançado recentemente, e no vídeo anterior, na semana passada, eu vou deixar o link aqui embaixo também, eu ensinei a como fazer a instalação do SQL Server 2022. Então, você pode aproveitar também depois para ver esse vídeo, fazer a instalação aí, e também depois praticar aqui sobre o que a gente está fazendo agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou executar dentro dessa minha base db, iniciativa dba, a criação dessa proceder. Selecionei o script todo e vou apertar F5, beleza, comando executado com êxito. Agora, eu quero executar a proceder só para vocês verem aqui o que ela vai dar de retorno. Eu vou colocar aqui um exec e o nome da proceder na frente. Vou selecionar só esse exec e vou dar um F5. Aí, veja só o que ele fez, vou puxar aqui a barrinha para cima para ficar melhor para vocês verem. Olha só, primeira coisa, a gente já pode ver aqui embaixo, que ele deu uma consulta concluída com erros, beleza? Então, ele executou, a gente está vendo que ele executou aqui os prints da mensagem, mas no final, ele deu uma mensagem aqui que foi concluído com erro. Mas vamos ver, ele está vindo aqui printando as mensagens conforme era esperado. Estou descendo a barrinha aqui na lateral, beleza, certinho. E aí, opa, chegou no final aqui. Olha só o que aconteceu. A última mensagem que tem aqui da execução dessa query é uma mensagem de erro. Está vendo que ela está vermelhinha aqui? E aí, qual que é a mensagem de erro? Ele está falando aqui que foi na proceder sp.log.job e aí ele deu erro de divisão por zero, que é exatamente o erro que eu provoquei aqui, beleza? Então, ok, vocês já sabem agora o que a proceder faz. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o nome da proceder e nós vamos criar um job dentro aqui do SQL Server para executar automaticamente o script dessa proc. Nós vamos fazer aqui de forma manual, mas o job seria para executar de forma automática, beleza? Então, nós vamos aqui no SQL Server Agent. Deixa eu só atualizar aqui para vocês verem. Eu vim aqui, então, em SQL Server Agent. Depois, eu venho aqui em trabalho. Se você tiver com a versão em inglês do SQL Server, vai estar escrito job, que é o que a gente costuma falar. A gente fala job, nunca fala trabalho, tá? Sempre que você ouvir um job do SQL Server, saiba que é esse agendamento automático de execução de scripts, beleza? Veja que aqui dentro eu não tenho nada. Só tenho esse aqui padrãozão que vem, que é o do syspolicy pergistory, que é um default que vem quando você instala o SQL, beleza? Então, nós vamos criar um novo. Eu vou clicar aqui, então, com o botão direito em trabalho ou job e novo job ou novo trabalho, né? Ele vai abrir essa tela para mim. Eu vou dar um nome aqui. Eu vou colocar o nome executa e o nome da proceder, beleza? Então, ele vai ficar aqui com esse nome, executa e o nome da proceder. Você pode fazer igual aí também junto comigo. Agora, aqui na lateral, nós temos algumas opções. Temos aqui as etapas, que são... Você pode ter uma etapa que executa um script, outra etapa que executa outro script. Você pode ter várias etapas ou uma só, dependendo da sua necessidade. E aqui, o outro principal que a gente tem são as agendas, né? Ou schedule, que são, de fato, a configuração de quando que você quer que execute. Todo dia, a cada x minutos, a cada x horas, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, enfim, da forma como você precisar. Nesse exemplo aqui, nós não vamos ver sobre agenda. Eu vou ficar só na parte da etapa aqui, que já vai dar para mostrar para vocês o que eu quero aqui que vocês entendam desse problema, tá? Então, agora nós vamos aqui em etapas. E aí, eu vou clicar aqui em novo. Ele vai deixar eu criar uma nova etapa. Eu vou colocar um nome aqui para essa etapa. Vou colocar etapa 1. Você pode dar o nome que você quiser. Aqui, importante, ó, banco de dados. Eu vou escolher o banco de dados DB e iniciativa DBA, que é o banco que eu tenho aqui. Você pode criar no que você tem, ou criar no próprio master, só para você testar também, enfim, da forma que você quiser, tá? Mas eu estou tentando simular aqui o mais real, o mais próximo da realidade possível. Então, eu estou selecionando um banco aqui que eu criei mesmo, como se fosse o banco de um sistema aqui, que uma empresa utiliza, para simular para você. Então, eu selecionei aqui e colei aqui a Procedure. Aí, eu vou colocar aqui na frente, ó, exec e o nome da PROC. Lembrando que você tem que selecionar aqui o banco onde a Procedure foi criada. O primeiro passo aqui atrás, lembra que eu falei que nós estávamos criando na DB, iniciativa DBA? Então, você tem que pedir para executar a Procedure no banco de dados que você criou ela, beleza? Se isso estiver ok, tranquilo, vai funcionar. Feito isso, vou dar um ok e vou dar um ok. O job foi criado aqui na lateral, ó. Perceba, a gente só tinha esse cara aqui, agora nós temos esse cara aqui que a gente acabou de criar. E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito sobre ele, Iniciar Job ou Trabalho na Etapa. Vou clicar aqui nessa opção e ele vai executar e vai dar mensagem de erro. Ó, ele falou aqui que ele executou o status Erro, beleza? Então, vou dar um Fechar aqui e agora eu vou clicar com o botão direito nele de novo. E tem uma opção aqui, ó, chamada Exibir Histórico. Você clica nela, junto comigo, e aí ele vai aparecer essa janela aqui, que é o detalhe do erro, do que aconteceu. Ou, se ele tivesse apresentado sucesso, ele ia trazer a mensagem aqui também. Nesse caso, ele está vermelhinho aqui, porque ele deu erro, a gente já viu que ele apresentou erro e sabe, inclusive, o porquê que deu erro. É por conta da divisão por zero. Quando eu vou expandir aqui a linha, né, que mostra onde deu erro, ele vai me aparecer aqui o detalhe, eu vou selecionar esse detalhe, e aí note que aqui embaixo, ele vai aparecer para mim todo o detalhe do erro, de tudo aquilo que foi feito dentro do script, até a mensagem de erro, enfim, tudo o que aconteceu ali é para aparecer aqui. Só que lembra que a gente está escrevendo 100 vezes aquela mensagem, até que depois deu erro? Olha só o que acontece aqui. Ele logou aqui para mim, só que perceba que ele começou aqui com a mensagem do Brasil Exa 2022, continuou escrevendo, continuou escrevendo, como já era esperado, e aí, no meio do processo, ele corta o texto aqui, ó, e só fala a etapa falhou. E aí, imagina no dia a dia, você com o job de um cliente, onde ele vai gerar várias mensagens, como essa, por exemplo, que eu coloquei aqui do Brasil Exa, mas vai gerar mensagem lá, da execução daquele script específico, uma mensagem customizada, enfim, só que gera tanta mensagem, que lá no final, quando apresentou erro, a imagem aqui que a gente está vendo agora, né, essa descrição do log, não contém ali a mensagem de erro, porque não coube, estourou ali o tamanho que ele consegue exibir. E aí, o que causou o erro agora? A gente sabe que foi a divisão por zero, mas e se a gente não soubesse? Como que a gente ia saber onde que a gente tem que olhar para resolver esse problema? Não tem como nesse formato. Mas, é agora que eu quero te ensinar uma forma de conseguir contornar essa situação. O que nós vamos fazer? Eu vou fechar aqui, eu vou voltar lá no job. Você dá dois cliques sobre ele, ele vai abrir de novo aqui a telinha de configuração dele. Eu vou voltar lá na etapa. E agora, ao invés de clicar em novo, como eu já tenho a etapa aqui, eu vou dar dois cliques sobre ela. Aí, ele vai abrir para mim de novo. Lembra? A gente já passou por essa tela. A gente já configurou aqui o nome dela, selecionou a base aqui, executar, colocou ela aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa opção aqui, avançado. Beleza? Vamos lá. Clica aqui em avançado. E aí, nós temos uma opçãozinha aqui, que é o arquivo de saída. O que isso significa? Que eu quero que o resultado, o output, a saída, o retorno dessa etapa aqui, que vai executar dentro do meu job, eu quero que seja despejado em um arquivo. E aí, nesse arquivo, em tese, a gente não vai ter limite. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, vou selecionar uma pasta aqui no meu computador. Você pode selecionar uma outra pasta qualquer aí no seu também. selecionar aqui, vou colocar aqui logjob, o nome do arquivo. Ele vai ficar aqui, o caminho de saída, com o nome do arquivo que eu quero, vou dar um OK. OK de novo, e agora eu vou executar novamente o job. ele vai apresentar falha de novo, vou ver o histórico dele aqui, botão direito, exibir histórico. Ele apresentou falha de novo, se eu venho aqui, ele continua da mesma forma. Deixa eu aumentar aqui. Pela tela, ele continua com o mesmo problema, ele corta aqui na mensagem Brasil Exa 2022. E eu ainda não sei o que causou o problema. Mas, como a gente mandou ele gerar o output também naquele arquivo agora, a gente pode ir lá na pasta. Eu estou na pasta aqui, estou com o arquivo aqui. Tem um arquivo aqui, logjob. Vou clicar com o botão direito nele, abrir com, e vou selecionar o bloco de notas. Vou dar um OK. E olha só que bacana que aconteceu aqui. Ele me deu todo o output do job. E agora vamos tirar a prova aqui. Vamos lá para o final. Está vindo, está vindo para o final. E, opa, chegamos aqui no final do arquivo. E olha só a mensagem que a gente tem aqui. Erro de divisão por zero, que era a mensagem que a gente esperava ver nesse exemplo que a gente está tendo aqui. Então, essa é uma saída que você tem para quando o log do job está ficando muito grande e você não está conseguindo ler ele por inteiro. Está cortando ali devido à quantidade de informação que está sendo retornada. Você pode salvar ele em um arquivo, porque daí ele não vai ter essa limitação, e aí você consegue, de fato, ter o log geral ali inteiro do que está acontecendo para identificar um problema na execução do job. Além de você poder fazer isso através do arquivo, se você voltar lá no job novamente, dá dois cliques nele, vai lá na etapa, edita a etapa, vai em avançado. Tem um botãozinho aqui que chama Exibir. Se você clicar aqui, olha só o que ele vai fazer. Ele vai abrir o arquivo para você. Para você não ter que ir até a pasta, é um facilitador. Você pode ir no arquivo direto e mandar abrir com o bloco de notas, ou você pode vir aqui no job e dar um Exibir. Ele vai pegar o último status que foi executado aqui e vai te mostrar. Tranquilo? Então, essa é uma excelente dica para resolver esse tipo de situação no seu dia a dia como um DBA SQL serve. Importante destacar que, não se preocupe, todos os scripts que eu estou utilizando aqui, para você poder simular também no seu ambiente, eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou deixar disponível lá no meu grupo VIP do Telegram. O link para você entrar é gratuito também, está aqui na descrição. Então, você entra lá e vai ter acesso a esses scripts que eu estou utilizando aqui para você poder baixar e simular também no seu ambiente. Vale destacar também que, nesse grupo VIP do Telegram, além de conteúdos como esses scripts, eu também compartilho alguns insights da vida do DBA, do dia a dia do DBA. Também conto um pouquinho da minha experiência como administrador de banco de dados. Então, vale a pena você participar lá também. É gratuito, só vai ter o conteúdo de qualidade ali também. Vamos agora para o nosso segundo caso, então. Esse segundo problema está relacionado a um parâmetro que nós chamamos de IF, que é o Instant File Initialization. Eu não vou me prender muito aqui na explicação teórica, eu já vou mostrar direto na prática, que vai ficar mais fácil de entender e vai fazer mais sentido durante a minha explicação. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que, por padrão, na minha máquina, no meu computador aqui, eu desabilitei essa funcionalidade, desabilitei esse parâmetro a nível de sistema operacional para que eu possa simular para vocês o que é muito comum da gente encontrar por aí nos ambientes de banco de dados SQL Server, que é esse parâmetro não estar configurado da forma que se espera. E aí eu já vou mostrar o porquê que isso impacta. O que eu quero fazer aqui? Eu estou fazendo a criação de um banco de dados. Eu podia fazer isso por tela, de várias formas, mas eu estou optando aqui por criar através do script. Fique tranquilo, você vai ter acesso a esse script lá no grupo do Telegram. Então, a criação do banco de dados aqui, eu estou colocando com o nome DB, iniciativa DBA, sem IF, que é para a gente identificar aqui que é a criação do banco de dados sem ter a opção do IF, do Instant File Initialization, configurado. Aí, para dar um geral, estou passando aqui que o nome do arquivo vai ser esse, de dados, o de log vai ser esse, eu quero que eles sejam salvos nesse diretório, nessa pasta, D, T, M, P, D, B, A, Onboarding. E informação importante, o arquivo de dados, eu quero criá-lo já no tamanho de 10 GB. E o arquivo de log vai ser criado com 8 MB. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para poder mostrar a diferença para vocês. Então, pensa só, eu estou criando um banco de dados aqui, ele não tem nada dentro dele, mas eu já estou criando o arquivo de dados dele com 10 GB, e aí esses 10 GB já vão ser alocados ali no disco do servidor, ou da minha máquina, de onde quer que eu esteja criando. No meu caso aqui, ele vai alocar 10 GB do disco D da minha máquina. Beleza? Então, eu quero já reservar esse espaço ali para o meu banco. Estou sem a configuração do IF aqui, que é o que, infelizmente, a gente acaba encontrando em muitos cenários por aí. Vou selecionar esse script junto com esse aqui de cima. O que esse cara aqui de cima faz? Ele vai habilitar uma opçãozinha aqui para mim de estatística de tempo, só para a gente poder medir aqui quanto tempo levou. Então, vou executar, selecionei, vou dar um F5. Nesse momento, o meu SQL Server aqui, 2022, ele está fazendo a criação desse banco de dados com 10 GB de consumo de disco. A gente pode ver aqui que ele já está criando para mim aqui com o nome sem IF o arquivo de dados, mas perceba que ele está só no MDF ainda, que é o de dados. O de log não apareceu. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só o consumo do meu disco D. Está vendo que ele está 100% aqui sendo consumido? Por que isso acontece? Apesar de o banco de dados que eu estou criando não ter nenhum dado dentro dele, como eu estou pedindo para que o SQL crie com 10 GB o arquivo, ele precisa preencher o arquivo, ele precisa escrever alguma coisa ali dentro do arquivo, para que ele possa, de alguma forma, reservar esse espaço no sistema operacional, reservar no disco. Consumir, de fato, esses 10 GB lá do meu disco D, porque ele tem que garantir que vai ter o espaço ali para mim de 10 GB para o meu arquivo de dados, do meu banco de dados. Então, nesse momento, perceba que é um banco sem nada dentro, mas ele está topando o meu disco D aqui no meu computador. É claro que o meu computador aqui é de uso pessoal, servidores de clientes, que são com hardwares muito mais potentes, não vai ficar, provavelmente, topado assim 100%, mas vai ter um consumo bom ali, por quê? Ele está tendo que escrever 10 GB dentro do arquivo para que esse arquivo consiga reservar, de fato, o espaço em disco ali que eu estou pedindo para ele de 10 GB. Beleza? Então, perceba, já passou de 1 minuto e 40 agora, nesse momento, ele não terminou a criação do banco de dados ainda e continua aqui consumindo praticamente tudo aqui do meu disco, de desempenho do meu disco, principalmente da parte de escrita, da minha unidade de dê da minha máquina. Ele já deve estar finalizando. Finalizou. Perceba que vai cair, já caiu, porque ele parou essa escrita frenética ali de 10 GB que ele estava fazendo. Aí vamos ver algumas informações aqui. Ele me passou aqui, através dessa sete statistics time on, ele me retornou aqui esse tempo decorrido para fazer a criação do banco de dados. Então, eu vou copiar e vou colar aqui para a gente ter como referência para a comparação depois. Beleza? Então, ele levou aqui 1 minuto e 58, 59 segundos. arredondando, 2 minutos, arredondando, tá? Para executar aqui a criação desse banco de dados com um arquivo de 10 GB. Se a gente for olhar na pasta lá, ele criou aqui para mim, ó, iniciativa DBA sem IF, o MDF com 10 GB de dados. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou habilitar essa funcionalidade aqui, vou te mostrar como que a gente faz essa configuração. E aí, nós vamos criar um novo banco de dados com o mesmo tamanho, só para a gente medir na mesma pasta, no mesmo disco. A única diferença vai ser que o parâmetro vai estar configurado. O tamanho, o disco vão ser exatamente iguais para a gente comparar coisas exatas, né? Coisas iguais aqui. Como que a gente faz essa configuração? A gente precisa ir lá no sistema operacional e habilitar, na verdade, colocar o usuário que está responsável pelo serviço do SQL dentro de uma configuração no Windows. Como que a gente faz isso, ó? Eu venho aqui na minha barra de pesquisa, vou digitar SECPOL, que é Política de Segurança, ou Security Policy em inglês. E aí, ele vai aparecer aqui para você, ó, esse cara aqui, ó, é esse ícone que você tem que aparecer aí para você, que você tem que clicar. Então, SECPOL, clicar nela, e ele vai aparecer uma janelinha aqui, ó. Ele apareceu essa janela. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Aí, aqui, ele tem algumas opções. Nós vamos primeiro aqui em Políticas Locais, vamos expandir ela, e depois Atribuição de Direito de Usuário. Vou puxar mais para cá para dar um zoom para vocês verem, ó. Então, eu vim em Políticas Locais, depois Atribuição de Direitos de Usuário, e aí eu vou buscar aqui uma opção chamada Executar Tarefas de Manutenção de Volume. Essa opção aqui que eu quero. Vou dar dois cliques nela. E aí, perceba que aqui, ó, eu tenho só o nome Administradores, no meu caso. No seu, pode estar diferente. Se você instalou, por exemplo, o SQL, marcando essa opção para configurar o IF já automaticamente, o usuário que está vinculado ao seu serviço do SQL Server, lá no Configuration Manager, vai aparecer aqui. No meu caso, não está. Eu tirei de propósito para mostrar para vocês a diferença. Como que eu chego nessa informação de qual que é o usuário? Você vai abrir aqui agora o Configuration. Configuration Manager. Vou abrir aqui o do 2022, que eu estou utilizando. Aí, ele apareceu aqui. Não se preocupe, tem um monte aqui de instâncias no meu computador. No seu, aí, pode ser que tenha só uma. Não se apavore, tá? Procure aí o nome da instância que você está usando. No meu caso, é SQL 2022. Eu achei ele aqui, ó. Aí, está vendo que tem uma coluna aqui, ó, Fazer Logon Como? Você pode dar dois cliques no serviço. Aí, ele vai aparecer essas abas, e aí você vai aqui no Fazer Logon. E aí, aqui embaixo, tem o nome da conta. Você vai copiar esse nome da conta. No meu caso, é essa conta aqui, Default, de instalação. Eu não mudei ainda para um usuário de Windows, nesse caso. Pode ser que tivesse... Se você for em um ambiente de cliente, por exemplo, muito provavelmente, não vai estar com essa conta Default de instalação. Vai ter um usuário de Windows, configurado aqui, bonitinho, com as boas práticas que são recomendadas. Aí, é esse usuário que você tem que pôr lá. Mas, você tem que confirmar aqui no Configuration Manager, tirar a prova de qual, de fato, é o usuário que está configurado como responsável pelo serviço. Então, peguei ele aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C. Vou cancelar aqui. Vou fechar já o Configuration Manager. Vou voltar aqui, lá na configuração do IF. E vou adicionar usuário ou grupo. Ele vai aparecer essa janela. Vou colar o usuário aqui. Verificar nomes. Ele identificou. Vou dar um OK. Apareceu aqui para mim. Aplicar. OK. Então, agora, eu já incluí o usuário que está responsável pelo serviço do SQL dentro dessa função de executar tarefas de manutenção de volume do Windows. Beleza? Vou fechar aqui agora a política de segurança local. E vou voltar para o SQL. Um ponto importante. Todas as vezes que você muda essa configuração, para que ela passe a surtir efeito, você precisa reiniciar o SQL Server. E aí, começa um problema. O que é esse problema? Imagina que você vai precisar mudar isso para uma ação específica que você está vendo que vai trazer melhoria, de fato, fazer essa configuração, só que está durante o dia. Não vai dar para fazer. Você vai ter que agendar uma janela para que o seu cliente permita que você faça o restart da instância para daí, então, ela entrar em vigor e ter o desempenho esperado. Então, eu vou lá no Configuration Manager e vou reiniciar a minha instância do SQL 22, que é a que eu estou usando aqui. Posso dar um botão direito nela, reiniciar. Ele vai parar o serviço e vai subir de novo. Quando subir, o usuário vai agora subir dentro do SQL com a permissão naquela função de Windows de executar a tarefa de manutenção de volumes. Vamos esperar ele iniciar aqui. Beleza. Já estou agora com o SQL reiniciado. E aí, eu vou executar agora aqui de novo a criação do database. Agora, com o nome com if, ele vai criar um novo database. Eu já tenho aqui dentro, eu vou dar um F5 para você ver junto comigo. Eu já tenho aqui dentro a base que a gente fez a primeira demonstração. Tenho a base que a gente começou essa demonstração do if, que é o que estava sem a configuração. E agora, eu vou criar uma nova com a configuração do if aqui no nome. Ele vai ter esse nome de arquivo. Vou criar no mesmo caminho, na mesma pasta, com os mesmos 10 gigas. E vamos ver quanto tempo vai levar. Vou selecionar aqui e vou dar um F5. Exatamente. Ele já executou em menos de 1,5 segundos. Percebe como é gritante a diferença? Vamos ver aqui, banco de dados. Tenho aqui os dois criados, o com if, que a gente acabou de criar, e o sem if, que foi criado anteriormente, que levou basicamente 2 minutos para executar. Esse aqui levou 1.338 milissegundos, ou seja, 1 segundo, ponto 3. Olha só essa comparação. Nem tem como comparar, né? É muito absurda a diferença. Agora, o porquê que isso acontece? Quando você coloca o usuário dentro daquela função do Windows, que é a configuração do if que a gente falou, para que ele tenha esse privilégio, ele consegue reservar no disco os mesmos 10 gigas, como a base anterior, porém, ele não tem mais a necessidade de escrever para reservar aquela quantidade. Lembra que eu mostrei lá o meu disco topando, porque ele estava tendo que escrever 10 gigas dentro do arquivo ali, escrevendo alguma coisa ali dentro, para que ele consiga reservar? Nesse caso aqui, quando a gente tem essa configuração feita, fica muito mais tranquilo, porque ele consegue reservar o espaço no disco sem ter que escrever. Então, isso é o que representa a maior diferença aqui no tempo e também no desempenho. Agora, eu vou te mostrar um outro ponto. Aqui, a gente viu com a criação de um database. Não é tão comum você ficar criando um database, mas existem outras situações que esse parâmetro vai influenciar. Um exemplo, a operação de autogrow. O que é a operação de autogrow? É quando o arquivo chega no tamanho limite dele e ele precisa fazer um crescimento automático para que fique espaço livre dentro do arquivo, para que possam entrar dados novos. Esse crescimento automático, se você não estiver com a configuração do IF realizada, se ele cresceu 3 gigas, o arquivo, ele vai ter que escrever 3 gigas dentro do arquivo para reservar o disco. E aí, vai consumir a escrita de disco, vai demorar mais tempo. Se a gente tem o IF configurado, como eu mostrei aqui para você, ele vai conseguir crescer o arquivo mais 3 gigas sem ter que ficar escrevendo, portanto, vai ser muito mais rápido e vai consumir menos também do disco. E ainda existe um outro ponto relacionado à parte de restore. Imagina que você precisa restaurar um banco de dados, o cliente perdeu o ambiente, você precisa recuperar ali para ele e a base de dados é grande. E aí, você precisa fazer esse restore para que o cliente volte a funcionar logo ou até mesmo vai restaurar uma base de testes para que não demore tanto tempo. Eu quero te mostrar aqui na prática também como que funciona essa configuração do IF com e sem ele. Vamos começar aqui. Eu tenho um script aqui de backup dessa base iniciativa DBA. Eu já tenho aqui o backup gerado, não vou executar novamente. Ele está aqui na minha pasta. É um backup da base igual que a gente acabou de fazer, com nada dentro e 10 gigas do tamanho do arquivo de dados. A gente pode ver através disso daqui. A base se chama iniciativa DBA e ela está com 10 gigas aqui de tamanho. E aí, esse arquivo de backup é relacionado a esse database aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o SQL. E aí, eu vou simular aqui, nesse momento agora, o restore desse backup com o IF configurado, que já está aqui. E depois, eu vou tirar a configuração do IF e te mostrar quanto tempo leva para fazer. Nós vamos executar, então, aqui esse script de restore. Eu quero criar um banco novo chamado DB, iniciativa DBA2, baseado no backup da minha base, que tem 10 gigas de arquivo, mas não tem nada dentro. Vou restaurar no disco D também, o que a gente está usando aqui até agora. Lembra que o IF está configurado. Vou dar um F5. Ele está criando lá o arquivo e pronto. Dois segundos, aproximadamente. Ele já terminou aqui de fazer a criação para mim. Vou lá no disco e vou mostrar para você aqui. A gente acabou de criar essa base em dois segundos e o arquivo dela tem 10 gigas alocado no disco. Excelente! Bem rápido! Agora, eu vou lá de novo na política de segurança local. Opa! Política de segurança local, atribuição de direitos. Vou lá na tarefa executar, tarefa de manutenção e vou retirar o meu usuário do SQL responsável pelo serviço do SQL. Tirei e dei um OK. Beleza! Ele já não está mais. Vou abrir o Configuration Manager de novo, que eu fechei aqui. Configuration. Configuration. Vou abrir ele de novo para reiniciar o serviço. SQL Server... SQL 2022. Vou reiniciar, porque agora eu quero retirar a configuração do IF. Lembra, sempre que você muda a configuração para que ela surta efeito, nesse caso do IF, você precisa reiniciar a instância. Sempre faça isso com janela de manutenção agendada com o cliente. Beleza! Terminou o restore. Vou voltar lá para o SQL. E agora, eu quero executar o mesmo restore e é exatamente igual. É o mesmo arquivo, vai restaurar no mesmo disco, só que agora vai ser DB iniciativa DBA3 o nome da base. Selecionar aqui e vou executar. Ele está criando, nesse momento, o banco de dados com o nome DBA3 no final. Se eu vier aqui no disco, já posso ver que ele está topado de novo. Se eu for lá na pasta, ele está criando aqui para mim. O arquivo está sendo criado aqui. e ele está consumindo aqui. Já passou de 20 segundos, 25 segundos já agora, e ele não terminou a criação. Agora, vamos imaginar aqui um caso que acontece. Uma base de 1 Tera de tamanho e eu preciso fazer um restore dessa base porque o cliente perdeu o ambiente e eu preciso subir ali o quanto antes para ele. Se eu não estiver com o IF configurado, isso pode demorar muito tempo consumir muito recurso do ambiente. Agora, habilitando uma simples configuração, colocando o usuário do serviço lá naquela configuração que eu te mostrei aqui, a nível de sistema operacional e fazendo o boot da instância, eu ganho essa performance porque eu não preciso ficar escrevendo. Agora, imagina que dentro dessa database de 1 Tera, dentro do arquivo de dados, eu tenho 200 gigas livres que não estão sendo consumidos. Eu ia ter o esforço de ficar escrevendo para consumir 200 gigas do disco sem necessidade. com o IF configurado, eu mato esse problema resolvido, ele vai funcionar muito mais rápido, vai consumir bem menos recursos. Você já percebeu que essa configuração já deveria vir por default, certo? Porque só vai trazer benefícios nessa situação onde a gente está mostrando aqui para vocês. Por isso que a Microsoft colocou nas versões mais recentes do SQL a opçãozinha ali para você marcar para já ter essa funcionalidade ali de uma maneira muito mais simples já configurada durante o setup do SQL. Tranquilo? Já estamos aqui em quase 2 minutos, bateu 2 minutos agora. 1 minuto e 59 e ele terminou. Caiu aqui a escrita de disco e aí ele terminou. Vamos ver aqui os databases. Dá um F5. Então, eu tenho aqui a base sem IF que demorou 1 minuto e 58 para ser criada. Tenho a base DBA 3 que demorou 1 minuto e 59 para ser restaurada. Ambos sem termos a configuração do IF feita. E depois tivemos aqui a base com IF criada em 2 segundos. Vamos arredondar para cima 2 segundos. E depois ela restaurada em também 2 segundos arredondando para cima. A diferença é gritante é absurda e você como DBA deve conhecer esse tipo de configuração no banco de dados para que no dia a dia você possa mandar bem fazer um bom trabalho e principalmente deixar o seu cliente feliz. E agora eu quero saber deixa aqui embaixo para mim no comentário se você já conhecia sobre essas duas funcionalidades que com certeza ajudam o DBA no dia a dia de trabalho. Bom gente eu vou ficando por aqui então até a próxima tchau